Música Vamos ver o jogo do Mamaco Ah, o Mamacão tem uma gameplay nova né Um trailer novo do Mamacão né Vamos ver aqui, é qual o nome do jogo? O jogo do Rei Mamaco, não é? Game do Rei Mamaco Aí, é esse aqui? Caralho, tudo que você bota no Youtube É o BRKS Edu que aparece, cara Caralho, o BRKS Edu Ele já tá com The Last of Us Ele postou no Twitter ontem Manos, tô com um game Aqui, manos, gravei pra você Manos, em 4K HDR, véi E tá demorando 15 horas pra renderizar Véi, aí Que bom que eu vou poder postar esse game Daqui a um mês, manos Caralho Porra Cadê a gameplay? Black Wong É esse aqui? Ó, trailer na 4K RTX HDR Igual do BR, hein? Vamos ver esse trailer é HDR Replay footage Recordar de Direct From Pre-Alpha Game Build Porra, isso eu achei uma merda, cara Porra, o bicho vira uma Uma porra de uma mosca, cara Porra, vai tomar no cu Um macaco que vira uma mosca Sensacional Ah, volta, mas a história do mito Do mamacão black da China Porra, a China não tem nem macaco, cara Eles comeram todos os macacos E comeram as moscas também Acho que por isso que criou o mito, né? Olha, existia um macaco Umas moscas Que ficavam presas no macaco Só tem panda É, a panda eles não comem não Porque o panda come eles Mas todos os outros bichos Que um chinês Conseguia ter mais força Eles comem Qualquer outro bicho Morcego, eles comem Mito do morcego voador Mito da varíola do mamaco Vamos lá Caralho, tu percebe quando joga O panda é um real de longe, né? Valeu, Blazin Jolocover Tamo junto, Bero Novo servo das trevas Da lista do anão travequeiro Tamo junto, cara Me sinto lisonjeado De participar Da lista de traições Aí, o bebê da clan Não é ele? Tá bem feito, né? Mas Não dá pra botar uma espada Na mão desse macaco Não, cara? Vai fugir Caralho, imagina Como é que essa porra Vai rodar no PC, filho Caralho Um caminhão de stuttering Puta que pariu Já tô até vendo Esses caras Porra A falta de otimização Do game Eu que peca Pô, o PC tem uma desgraça Crashando Ainda mais Unreal Cada 10 minutos Tem um crash No PC Mas em compensação Eles vão poder modificar O macaco Por um urso panda Que tem muito mais a ver Com a história Da China O macaco flutua No cenário O macaco voador Pô, eles podiam fazer Uma parada mais Elden Ring Menos Unreal, né? Esse cenário fechado Da Unreal Assim na floresta Cara É uma Pica muito Muito foda Cenário da Unreal Que na verdade Tudo é um monte De corredor Né? Cara Cara Esse pedaço de pau Não machuca Esse bicho Cara Porra Troca esse pedaço de pau Em quanto tempo Cara Caralho É um macaco Com um pedaço de pau Na mão Que vira uma mosca Voadora É inovação É Teve gente falando Assim Ah Bauta Mas esse é o mito Do Mamaco Cara Se esse é o mito Muda Muda o mito Cara Porra Caralho É Mas o Donatello Bate em um ano Com um pedaço de pau Tanto que quando ele vai Bater no Bebop E no Rocksteady Ele apanha Porque ele tem um pedaço de pau Na mão E ainda dizem que o Donatello É o tartaruga ninja Mais inteligente É tão inteligente Que ele luta com um pedaço de pau Tá bonitão Tá bonitão Não é tão maneiro Esse Mamaco Aí né E o game é todo japonês Cara Olha lá Bestiário Corrida do Corrida do Returnal Cara Esse jogo vai sair mesmo Esse jogo chinês De cara Nenhum sai A gente já viu Tanto jogo chinês Anunciado E nenhum deles sai Ainda mais Por que eles soltariam Esse game no ocidente Se eles querem Dominar o ocidente Não faz sentido Trocaram a Lara Croft Por um macaco Adriano Vira Prime aí Safado Não tá vendo que eu tenho Um casamento pra pagar não Cara Caro pra caralho Pô Tu não se comove não Com os outros Não tem sentimento não Tu é psicopata Qual é o teu problema Qual é o teu problema O jogo Pô Esse pedaço de pau É uma foda Cara Se vocês dessem uma faca Pra esse macaco Ele ia fazer muito mais estrago Ali no nariz Desse dragão Eu acho que esse game 51 risco e kill share É É isso mesmo Cara Esse game é patrocinado Pelas 51 riscos Cara A única coisa Que eu não gostei É essa porra Desse pedaço de pau Valeu 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 Cara É Você tá Você Você Jogar um jogo Inteiro De 30 horas Com esse pedaço de pau Na mão Vai ser foda Cabo de vassoura Porra Vai ser foda Cara Cara É por isso que eu não gostei De Sekiro Você joga Sekiro Inteiro Com aquela espada Escrota Com aquela roupa Escrota Eu porra Ah caralho O jogo já é a mesma merda Do Dark Souls Chega uma hora Que tu enche o saco O macaco Grita igual Michael Jackson Tá louco Pra fazer Um ruspe Pô Caralho Essas porradas Que o bicho não sente É foda Cara Mamacão Do cotonete Caralho Virou O Hermes e Renato Merda acontece Aí é foda Peida Agora Pra não Peidar Na hora Olha o sangue Que tira Do bicho Cara Que tira Que tira Porra Que tira Que tira Que lah Vamos Exhalate Algum Tira O O O O O O Con O O O O O Pô, o macaco é cheio de piolho, né? Será que dá pra comer piolho, cara? Pô, toda vez que eu vejo esse macaco, eu lembro daquela desgraça que foi aquela série do BR. Junto com o Max, cara, naquele jogo de controlar o macaco, cara. Que ficava o BR de um lado, fazendo carinho no Max, que era outro macaco, hein? Ai, vem aqui, véi. Ai, mano, deixa eu fazer um carinho em você, Max e o Max. Caralho, uma série inteira dos dois juntos, cada um controlando uma porra de um macaco no jogo, cara. Caralho, que desgraça que foi aquela série. Deu um milhão de views, cara, aquela porra. Caralho, o BR fazendo uma carinha no macaco, que era o Max. Ai, eles mandavam... Tipo assim, eles não fizeram a série junto. Eles quiseram fazer... Ganhar os dois, ganhar a visualização. Então, eles fizeram um esquema que você tinha que assistir a série do BR, no canal do BR, e sincronizar com o do Max. Você tinha que abrir dois navegadores, um no vídeo do BR, um no vídeo do Max, e dar o play junto. Pum, que aí a parada é sincronizada. Caralho, que porra, cara. E eles criaram toda a história do macaco. O macaco nasceu. Ai, ele ficava catando piolho do BR. Ai, o Max falou... Pô, tu pegou esse piolinho aqui, velho. Ai, o BR, ai, mano. Para de pegar os piores, velho. Porra, cara. Que merda. Um milhão de visualizações em cada vídeo. Eu não gosto de macaco, cara. Macaco é um bicho muito traiçoeiro, cara. Nem aquele vídeo, meu, que saiu do macaco lá na página. É uma página só de mamaco. Macaco metendo. É, mete a mão no peito das mulheres. Macaco é uma foda, cara. Acabou o game do mamaco. Era isso aí que vocês queriam. Não vai sair essa merda. Não vai sair. Se entra nessa porra aí, é um site do governo Partido Comunista Chinês. E aí